Legendas por TIAGO ANDERSON Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da GTA Online E vamos continuar aqui a nossa série de turnéis Pois é pessoal, eu fui atrás aí nos vídeos E vi que tínhamos aqui o Turismo R por turnar A pedido do André Gouveia Ó pessoal, eu já tunei aqui o Turismo R É verdade Já gastei dinheiro, acumulei isso nele Agora fui ali dentro metê-lo mais ou menos da origem que me molestava Só não retirei algumas coisas do motor e etc Não retirei pessoal, senão aí estará a gastar dinheiro duas vezes E o que é que aconteceu? Eu estava a gravar, tudo contente Blá 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 E quando dei por mim Quando acabei o vídeo O meu micro estava desligado pessoal É verdade, micro desligado Ai que burro, dá zero para ele Coisa de nó pessoal, acontece Então o que é que eu fiz Foi lá dentro, pus o carro mais ou menos da origem e entrei as pinturas que tinha posto e etc E vou turná-lo outra vez pessoal Vou gastar duas vezes de dinheiro Para as coisas mais caras eu não retirei pessoal Terei só o mais importante que é o exterior O interior do carro, motor, turbo e etc Não tirei pessoal Então vamos lá turná-lo Eu tive um R Pessoal deixem aí que é like para motivar pessoal E comentem a balinha com força esse de carro Olha a blindagem não mete o freio Já pus o máximo Motor está no máximo Escapamento Eu pus aqui o terceiro pessoal Estes aqui mas posso mostrar os outros Eu gostei mais deste É mais cheio e tal É quase Explosivo no método da mão Luzes Foróis de Shannon Até tirei isto pessoal Não devia ter tirado Porque custa 30 mil E quando tirei isto Desapareceu uma cor Vocês já sabem que a cor vai ser verde lima Aqui do Cor do neon Eu vou deixar o carro igual pessoal O carro igual que me deixei antes Porque eu até curti pessoal Acho que ficou bonito Acho que vocês vão gostar Placa Vamos por aqui a pretinha A pintura Para pessoal Eu vou já pôr aí a pintura e tudo Uma chave folk Porque eu já sei como é que o carro vai ficar Então a cor principal Foi aqui metálicos e o famoso TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR O famoso verde lima Pois é pessoal é verdade E a cor secundária foi nada mais nada menos do que o preto pessoal, é verdade, o pretalhaço, reparem que dá uma cor camaleão quando a gente vira, o verde lima parece que entra no preto, está lindo pessoal, depois aqui que o neão tem verde lima, e porquê? Porque as rodas vão ficar de uma cor também que acho que vai ficar porreiro pessoal, vocês já sabem a bolinha aí, tete aí esta, escatáculo, pôdei não, spoiler, eu pusei este o terceiro, está fixe, não fica muito grande, está porreiro, suspensão, eu trai aqui suspensão, não sei porquê, nem é barato este, vou pôr no máximo, isto quase nem mexe pessoal, mas pronto, suspensão máximo, transmissão nome chique, isto é caro, o turbo também é caro, deixei, rodas de luxo, as normais, e vão ser, a shadow pessoal, coloquei estas, e logo a seguir, fui aqui a cor, e coloquei em preto pessoal, fica doação, eu acho pessoal, deixem aí a vossa opinião, vocês já sabem que eu adoro aí a vossa opinião, as janelas, olha aquele cheirinho aqui até, é aquele cheirinho mínimo, e já está pessoal, o vídeo vai ficar curto, porque eu já sabia a cor que ia meter e etc, pá, foi uma falha pessoal, desculpem lá, mas, acontece, mas o que importa aqui é o carro tonado, e então, eu quero que vocês abalinhem, olha, o carro até já deu uma pancada ali em vez, vou dizer, abalinhem o carro pessoal, deem-me aí a vossa opinião, deixem like, que ajuda bastante pessoal, ajuda a divulgar, e principalmente motiva, acreditem que motiva para caralho mesmo, e então, se vocês comentarem, ainda mais motiva pessoal, eu curto fazer vídeos, quando lançam um vídeo e vocês comentam, eu fico bem contente, acreditem, agora quando lançam um vídeo e ninguém fala, ninguém diz nada, pá, pá, o culpado não sou vocês pessoal, o culpado sou eu, que errei em qualquer coisa no vídeo, ou o vídeo não chamou a atenção, então é isso pessoal, vocês já sabem, deixem aí carros que vocês curtam, para eu tonar, se eu já estiver ou não, eu vou tentar arranjar aí um parceiro modder qualquer, para arranjar daquelas contas minadas pessoal, porque eu estou já a ficar sem dinheirinho nenhum, está a ficar complicado, então, pá, eu nunca fui assim, pá, sempre queridos conquistar as coisas, tá, paga, fazer missões, golpes, ganhar dinheiro para comprar os meus carros, comprar tudo aqui no jogo, pá, mas, neste momento, eu tenho que comprar para vos mostrar pessoal, não de não, eu só não comprasse num dia, comprava no outro, agora não, agora é complicado, e acho que vai ser aí uma DLC top, top, top pessoal, e eu estou a ficar um pouco assustado, porque acho que não vou ter dinheiro aí para, para tudo, não sei pessoal, nem que eu tenha que manter aí uns carros e outros e tal, e são menos pessoal, então, por hoje é tudo pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, se não é inscrito, fiquem bem, fui! Dá like com a mão!